A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Me chamo Gustavo Machado, conhecido como Girino, eu sou líder do PG, da Rede Jovens, PG Blue Pen. E hoje, com um cenário novo, convido vocês a acompanhar a leitura do Novo Testamento, do livro de Mateus, do capítulo 1 ao 4. Capítulo 1 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 ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiu, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque já são mortos os que procuravam a morte do menino, então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, e ouvindo que Arquilau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por dádiva divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, ele chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazaré, capítulo 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós reclamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fungir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não preciso mais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, e também agora está posto o machado raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de lavar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tenha pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunhava-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens por mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu do lago, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprasse. Capítulo 4 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhes, tudo isto te darei se prostado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade maítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região, em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vim depois mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando, logo essas redes seguiram, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermedades e molestias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os indominiados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decapolis, de Jerusalém, da Judéia, e da além do Jordão. Amém, irmãos? Com isso, encerramos a leitura de hoje. Convido a vocês, junto a mim, fazermos uma oração. Senhor Jesus, glórias e honra te dou, Senhor, por mais esse dia, por tamanha graça, Senhor, e misericórdia sobre a minha vida, por estar comigo, Senhor, guardando os meus caminhos, concedendo, Senhor, oportunidades para evangelizar pessoas, Pai. Eu peço, Senhor, conceda a cada um de nós, Senhor, uma chance, Senhor, de fazer teu nome grande, Pai. Conduza-nos, Senhor, em suas verdades, em suas veredas, Pai, que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a continuação desse dia e pelos dias que ademais virão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Foi isso, irmãos. Temos um bom dia. Temos um bom dia. Um bom dia. Temos um bom dia. O que é isso?